Olha, o incêndio destruiu e atingiu, né, primeiro um apartamento da Rua Brasil no centro de Londrina. Foi hoje de manhã. O edifício precisou ser evagoado. O incêndio teria começado no banheiro de um apartamento que fica no sexto andar, no prédio do meio do residencial Torres Brasil, na área central de Londrina. Foi uma correria entre os moradores dos três blocos de prédios. Uma moradora que vive no sétimo andar contou que ao sentir o forte cheiro da fumaça, foi verificar o que estava acontecendo, quando percebeu que se tratava de um incêndio. O jeito mesmo foi então correr para avisar os vizinhos. Eu senti cheiro de queimado, porque eu moro no apartamento de 703. E eu senti cheiro de queimado, até achei que era de casa, mas aí eu fui dar uma olhada, não era. E quando eu estava descendo, aí já percebi que era no 600, andar abaixo. Aí eu já chamei os vizinhos, porque tem gente, tem senhor, é pessoa que chega às sete horas da manhã e dorme ali, né, que é policial, tudo. E aí eu fui apertando as campainhas e chamei todo mundo e desci pelas escadas. Só que nós já passamos pela fumaça, que estava bem na hora, assim, até fiquei toda com a cara meia preta. Um comerciante, ao ver a correria e gritos, fez de tudo para acalmar as pessoas que estavam saindo do prédio, abrigando-as dentro do seu comércio, principalmente idosos e crianças. Início de incêndio pela manhã, né, deixando todo mundo muito apavorado aí, pelo fato da fumaça intensa, né, e todo mundo correndo para sair pelas mesmas saídas aqui do prédio. Foi no terceiro andar ali, sexto, apartamento número seis. Terrível, terrível. Logo de manhã, uma cena muito forte. Na hora, o desespero foi muito grande, os moradores? Muito grande, né, muita família, muita criança, né, e a fumaça tomando proporção cada vez maior, né, bombeiro chegando com a sirene ligada. Graças a Deus ainda, a destreza e a rapidez do bombeiro e da polícia militar chegou aqui bem rápido, conseguiu conter aí a fumaça, chamas, né. No momento em que a fumaça preta começou a se espalhar pelos andares, o desespero de alguns moradores foi grande, principalmente aqueles que moravam no andar de cima. A situação se complicou ao saírem aqui pela porta. A maioria se esqueceu do ponto certo e exato de sair no caso de incêndio, que seriam as portas de emergência. E chegando aqui, o incêndio era dentro do banheiro, o que, de certa forma, ajudou, né, a não ser um incêndio pior, né. O que teria acontecido nesse banheiro? Algum aquecedor, algo assim? Não foi possível identificar ali o que deu início ao incêndio, até porque, apesar da pouca, pouco combustível ali nesse banheiro, ele foi todo queimado, né, então isso aí já foi o suficiente aí para tomar o apartamento inteiro de fumaça, os andares, né, então tudo ali dentro ficou preto e não foi preciso identificar o que deu início. Após o combate às chamas, os socorristas conversaram com os moradores que estavam aglomerados na calçada em frente ao prédio. Depois de uma boa conversa para acalmá-los, todos foram liberados para retornarem aos seus apartamentos. Ninguém ficou ferido neste caso. Foi uma sorte, né, do pessoal aí que habita esse condomínio, pelo fato de ter sido incêndio num local com bem baixa carga combustível, né, então se fossem ali em outro cômodo do apartamento ia ser um outro nível de incêndio, e apesar disso teve muita gente aí que não se atentou aos sinais e não pegou a escada de emergência, né, então isso aí é um pouco preocupante, a gente indica aí a todo mundo em situação de incêndio estar evacuando o prédio, sem questionar, né, sem querer salvar alguma coisa ali. Aí, respeitar aí o risco, né, e não se expor.